Patrícia, o quanto esse caso das joias fragiliza a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para um eventual apoio nas eleições municipais? A gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro é o que a gente chama de teflon, né? Nada gruda, mas nesse caso está um pouco complicado. Por exemplo, algumas das coisas. Ele tinha dito anteriormente que não tinha vendido joia nenhuma. Aí se descobriu que sim, houve uma operação para recomprar as joias. Outra coisa, por exemplo, essa iniciativa da CPMI de pedir quebra de sigilo bancário do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O próprio assistente, o auxiliar do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, dizendo que eles estavam fazendo tudo em dinheiro para não passar pela conta bancária. Então, não sei exatamente como isso poderia pegar alguma operação desse jeito. Mas, de qualquer maneira, eles estão tentando se safar, dizendo que, na verdade, eles não sabiam direito e porque tem essa norma de que se forem itens de uso personalíssimo... Personalíssimo, é isso que eles estão alegando agora. ...uso pessoal e personalíssimo, que isso, tudo bem, você, como presidente da República, pode ficar com esses presentes dados à presidência. Só que o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, já disse agora, no começo do ano, que, para um item ser de uso personalíssimo, uso pessoal, tem que ser de baixo valor. Ninguém ganha um cavalo de ouro de um milhão de reais ou um relógio de dois milhões. Ah, é um itemzinho de uso personalíssimo. Não. Então, já tem essa decisão do TCU. Eles estão tentando ressuscitar essa defesa meio João Sem Braço, mas não vai colar. Agora, Patrícia, você acha que é possível estabelecer a relação da venda desses presentes de Estado com o 8 de janeiro? Bom, eu sei que eles estão tentando fazer isso na CPMI, ligar aí os dois casos, e que, inclusive, na investigação das milícias digitais do STF, você tem ali uma ligação com a coisa de incitação golpista, mas eu não sei exatamente como eles vão fazer isso, não. Vou te falar a verdade. Delmanto, utilizar o Estado para obtenção de vantagens pessoais justificaria a prisão presentiva do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de forma alguma. A prisão preventiva é absolutamente descabida, não tem o menor sentido. A verdade é que, assim, se um bem é da União e esse bem é desviado, nós temos, em tese, um crime de peculato. Daí a preocupação em ter o relógio de volta, porque se a coisa apertar, se devolve o bem. Agora, se você vendeu, não tem como devolver a voltar à situação anterior. Então, assim, existe esse decreto, e esse decreto realmente existe. Então, agora é para alto valor, não é para alto valor, isso o judiciário vai decidir. Agora. O TCU já falou, né? Agora, mas é o judiciário, não só o TCU. O que acontece? Se for privado, esses bens foram importados, é isso que eu estou dizendo. Ainda que fosse privado o imposto de importação, que se você não declara é 100% do valor. Ou seja, se é da União, vira peculato. Se não é da União e se é bem particular, você tem que ter pago o imposto de importação. Sonegação. Então, se vale um milhão de dólares, tem que pagar um milhão de imposto. Não, é essa a questão, sou pena de perdimento do bem. Então, a saia é justa. Evidentemente que, para a defesa do ex-presidente, sempre será, olha, natureza privada, mas não pagou imposto, mas vai ter que pagar o imposto. Então, a conta vai ser grande. Se bem que ele ganhou PIX agora de milhões, vai ter bastante dinheiro. Para pagar essas contas. Vai ser PIX, certamente do PIX. É isso.